Sem dúvida, a dedicação é uma mais-valia neste projeto e nesta banda. Espero que, como todos os músicos, haja muita dedicação. Eu vou dizer claro, eu vou dizer o meu caso, de qual eu tenho certeza. Eu vou viver uma vida que é foda, eu vou viajar e todo o caminho. E mais, muito mais do que isso. Regrets, eu tive alguns, mas então, de novo, tão poucos para mencionar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, e então eu passei. Sem dúvida, sem permissão. Eu planejava uma caminhada por cada caminhada. E mais, muito mais do que isso. Eu fiz o meu caminho. 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 E agora, as tears subside, I find it all so amusing To think I did all that, and may I say, not in a shy way Oh, no, oh, no, not me, cause I did it, my For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not To say the things, it truly feels, and not to watch, someone who kneels The record shows, and I took the blows, and it did my way Yes, it was mine Yes, it was mine Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you A CIDADE NO BRASIL